Mais uma daquela livezinha de bate-papo nossa, só pra não perder o costume. Como é que foram vocês todos de Natal? Contem aí nos comentários. Eu cheguei de viagem, meu Natal e família deu um pouco errado por conta de coronavírus. Todo mundo me ouvindo bem aí? Vamos lá, configurado pra ver as mensagens de chave de todo mundo. Deixa eu já... Deixa eu ver se eu tô olhando pro lugar certo da câmera. A câmera tá aqui. Ah, beleza, beleza. Agora tô devidamente localizado. Vamos ver quem tá aí e já mandar a mensagem pra galera. Ó, Luciano Condé já tá aí. Salve pro Luciano, membro da diretoria. O Elton da hora já falou que já chegou deixando like. Muito obrigado, pessoal. Já vai chegando deixando like. Luciano seria da Condé Pafan? Não. Às vezes as pessoas perguntam isso, mas o Luciano não tem nada a ver com a Condé Pafan, não. E temos o Cadu, Carlos Eduardo, também membro da diretoria. Um grande abraço pra você, Cadu. Bom, pessoal, o que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês nessa live? No Natal eu ia fazer uma live muito especial hoje com as minhas primas pra falar de um perfume que eu recebi da Excellence. Chegou pra mim um perfume lançamento da Casa Animale. Eles pedem muito pra eu falar da Casa Animale, só que o que eu vou falar hoje é um perfume feminino. Eu ia trazer o perfume feminino, o Animale Sexy, que tá sendo lançado. Eita, o telefone tá avisando que tá com pouca bateria, mas tá carregando. Se cair, vocês já sabem. Espero que isso não aconteça. Mas tá na tomada. Enfim, chegou aqui pra mim. Eu ia fazer uma live exclusiva dele, mas como tive problemas de Covid na família no Natal, não deu pra... não deu pra fazer o que eu tava pensando em fazer uma live de primeiras impressões com as minhas primas. Mas eu vou falar pra vocês aqui desse lançamento, tá? E testar outros perfumes também. Deixa eu mostrar pra vocês. Perfume que estão me pedir há muito tempo. Vou falar pra vocês hoje um pouquinho desse carinha aqui. O Midi da Nuance. Testei ele. Já tô quase fazendo roteiro pra fazer a resenha. E outras coisinhas que chegaram aqui pra mim também. Eu pedi pra vir pra cá, pro Espírito Santo. Era pra eu ter feito essa live na semana passada, tá? Mas infelizmente os perfumes atrasaram um pouquinho. Aí, o Alexandre também já chegou. Salve, meu diretor. Grande abraço pra você. O que chegou aqui pra mim? Jaguar. Jaguar. E mais um pouquinho de Jaguar. Então, vamos ver se esse perfil... Não conheço nada de... Aliás, conheço não. Eu já tive o Jaguar Pace e não gostei. Achei muito sem graça. E eu acho que até fiz um videozinho pro IGTV dele. Enfim. E também Carvan. Carvan é uma marca que vende muito nessas lojas mais famosas aí. E eu já... Já comprei os outros dois. Quero fazer especial dessas duas linhas. Tanto Carvan quanto Jaguar. Mas enquanto tem, nós vamos testar esses aqui. E fazer também as primeiras impressões. Olha aí. Chegou a Elisa na área. Um beijo pra Elisa. Vamos fazer aqui o teste do perfume feminino e falar pra vocês desse lançamento da Casa Animale que o Sr. Excelência mandou pra mim. Um grande abraço pro Sr. Excelência por ter mandado mais esse perfume. Então, vou fazer uma resenha de divulgação pra vocês. Aqui, o Alexandre falou que comprou dois. O Alexandre também é louco, né? Comprou tudo quanto é perfume. Tava na promoção, ele vai e compra. Felipe Raider. Expectativa pra algum lançamento de 2021? Malbec blou. Que eu dei o furo, né? Foi o primeiro a falar. Trouxe as informações. Mas, infelizmente, eu precisei tirar o vídeo da notícia aí. O Breaking News das primeiras impressões do ar. Porque o Boticário me mandou uma mensagem e pediu pra eu tirar o vídeo do ar. E, obviamente, eu como influenciador oficial do Boticário não vou desrespeitar as diretrizes do patrão. Eles pediram pra eu tirar a informação do ar porque era sigilosa. Então, daqui a uns dois meses quando todo mundo já estiver falando de Malbec blou eu volto com o vídeo pro ar. Uma pena porque o vídeo ia bater mais de 5 mil views logo no primeiro dia de visualização. Então, por enquanto, de expectativa só esse porque eu não tô sabendo de mais nada. Gente, eu tô bolado aqui dessa bateria acabar. Ele tá no carregador, tá dizendo que vai carregar. Então, pode ser que a live acabe um pouquinho antes do tempo, tá? Eu pretendo fazer uma live de uma hora. Talvez não dê pra ser uma hora. Vamos ver mais o que a galera tá falando. O Igor tá falando. Salve pra Bangu, Igor. Bangu na área. A Serro da Música Brasileira tá desejando um Feliz Natal. Aproveitar um desejar um Feliz Natal a todos vocês. Espero que vocês tenham passado o Natal com prudência, com máscaras, com grupos reduzidos de família pra evitar que a gente piore uma situação que já vai ser muito complicada daqui a alguns dias. Vocês podem escrever que essa pandemia vai explodir. Bom, guardem um pouquinho e não façam as perguntas agora, tá? Porque não vou ficar indo e voltando. Então, esperem eu falar. Tá liberadas as perguntas pra vocês mandarem. Vamos conhecer esse perfume aqui. Aliás, deixa eu ler o briefing dele, né? Passar as informações que chegaram aqui pra mim. Aqui, ó. Animal e sexy representa a mulher poderosa e encantadora transformada em uma essência. É um frutal gourmand que revela toda a feminilidade de uma mulher que sabe ser provocante, sedutora, que conquista todos por onde quer que vá. Perfume irresistível que possui a assinatura da marca, mantendo seu icônico frasco, mas revetendo em novas e vibrantes cores do lado. Femme Fatale. Deixa eu ver aqui. Temos a árvore olfativa dele. Nas notas de cabeça, bergamota, frutas silvestres e freze. Coração, flor de laranjeira, jasmin e orquídea. E no fundo, patchouli caramelizado. Isso é novidade pra mim. Patchouli caramelizado. Almíscar e elixir de baunilha. Confesso que eu estou curioso com todas essas notas. Floral gourmand. Então, vamos lá, né? Esse perfume está sendo lançado agora. Vocês não vão encontrar muitas informações dele. Eu acho que a Thaís Pimentel já fez a resenha completa dele. Um abraço aí pra Thaís. Tem um canal de perfumaria feminina que é muito legal. Recomendo muito vocês conhecerem e se inscreverem no canal dela. Ela também recebeu da Excelence. Então, vamos lá. A caixinha é muito bem... O perfume vem bem preso aqui. Muito bem. Tem a contra caixa. E tem cores bem vibrantes. Bem anos 80. Rosadão com frango. Enfim, bem diferente. Bem cartunesco. Bem cartunizado. Tem cara de ser um perfume bem jovem. Bem jovem. Vamos lá? Vamos descobrir o que é esse perfume. Algumas notas da saída dele me lembram as notas doces que você encontra nos perfumes da linha Humor. Ele me lembrou de cara algum perfume da linha Humor. Mas ele tem um toquezinho mais sofisticado. Olha, ele tá me... Não... É um cheiro que me é... Ele me lembra alguns outros perfumes femininos que eu já testei aqui pro canal, tá? Quais exatamente? Minha memória não tá tão boa nesse dia 25 de dezembro. Mas é um perfume bem interessante e bem jovem. Gostei, acho. Será que... A patroa vai gostar. Sabrina, se você estiver assistindo, beijo pra você. Quando chegar, você vai me ajudar a fazer a resenha desse perfume. E o celular não para de avisar que a bateria tá pouca. Mas acho que ele vai aguentar essa live inteira. Deixa eu dar uma passadinha aqui. O perfume, ele tem um frescor. Provavelmente da Bergamota e da Fresia. Ele é doce, mas não é pesado. Ele tá me lembrando algum perfume do Boticário também. Muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra falar pra vocês. Sobre esse... Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui. Pra aparecer um pouquinho. Não vai aparecer muito bem. Vamos fazer uma gambiarra aqui. Vai dar errado isso aqui. Mas enquanto não dá errado, a gente vai mantendo. Aí, tá aparecendo. Deixa eu ver se eu já encontro ele pra vender em algum lugar aqui na internet. Animal Sexy. Gostoso. Ele me lembra algum perfume da linha Humor. Bem interessante. Bem, bem, bem interessante. Aqui, ó. Encontrei. Ele já tá sendo vendido? Não. O que eu encontrei aqui é um outro. Essa coisa gourmand tá aqui bem presente. Essa tal desse patchouli caramelizado. Aí, ó. Eu achei ele à venda aqui por R$159,00. Mas não sei se é loja oficial do que distribui. Vou falar pra vocês os sites que estão vendendo oficialmente a partir de quando eu fizer a resenha, né? Mas é um perfume bem interessante. Você gosta de um perfume no estilo dos perfumes da linha Humor? Animal Sexy. For her. Bem gostosinho. É um gourmand fresco. Um gourmand floral fresco. Bem interessante. Achei bem legal esse perfume. Em breve, teremos resenha aí. Cortesia da Excelance importadora que importa várias marcas de perfumes muito interessantes. Mercedes-Benz, Marina de Bourbon, que eu já fiz a resenha aqui no canal. Pouca gente viu. Se você aí que gosta de perfume feminino, alguma coisa nele me lembra o Marina de Bourbon também. Bem lembrado. Symbol Royal, que eu fiz resenha aí no canal. Se vocês gostam de... Pouca gente assistiu. Assistam. Entrem lá e assistam depois, tá? E do que vocês querem mais que eu fale? Vamos ver. Vamos ver o que vocês estão falando. Maria Elisa está perguntando se chegou a tarde. Chegou a tarde não. Acabamos de começar. Eu estou dizendo que mau gosto desse frasco. É um frasco meio cartunisco, né? Pode ser. É controverso. Eu não achei... Não achei bonito, não. Mas também não achei esse desastre todo. Não achei diferente. Vou mostrar aqui mais uma vez o frasco. Pobre Castinho Rodrigo chegou na área. Um grande abraço. E o Alan está desejando Feliz Natal. Feliz Natal para o Alan também. Enfim, mais uma vez mostrando o frasco aqui para vocês. Lembrando, esse é um perfume... Os perfumes da Linha Animal são perfumes um pouco mais baratos, tá? Deixa eu botar meu gorro aqui para frente. Para não ficar parecendo que eu estou usando uma touca. E... Interessante. Em breve falaremos mais dele. Se alguém tiver perguntas aí, mande bala, tá? Enquanto isso eu vou falar para vocês. Já dá alguns spoilers da resenha que eu vou fazer muito em breve. Do midi da Nuance. Bom, uma coisa que eu já vou adiantar para vocês é o seguinte. Eu não recebi esse perfume da Nuance, tá? Pela primeira vez eu comprei o perfume da Nuance. Como eu não recebi, mas muita gente me pedindo. E eu queria muito falar desse perfume. Todo mundo está falando muito bem. Eu acabei comprando ele para trazer a resenha para vocês. Isso muda alguma coisa sobre o que eu vou falar dos perfumes da Nuancello? Nada. Vou avaliar do mesmo jeito que eu sempre avaliei, tá? Mas eu quero... Vou deixar isso sempre claro. Esse aqui não foram eles que me mandaram. Esse eu comprei por iniciativa própria que eu estava curioso para receber, tá? E... Enfim, é isso. Agora, contar para vocês. Eu... Esse perfume chegou, eu estava com quatro mulheres na sala, tá? Parentes aqui que chegaram. Minhas primas estavam aqui. Enfim. Assim que chegou, eu abri e dei aquela borrifada no ar. Para ver qual ia ser a reação das pessoas que estavam no recinto. Adivinhe o que eu ouvi. Cheiro de riqueza. A mulherada falou, nossa, que cheiro bom. Cheiro de riqueza. Eu que nunca entendi muito bem exatamente o que é o tal do cheiro de riqueza. Mas as pessoas, elas enxergam o cheiro de riqueza do Midi. O Midi, para quem não sabe, ele é inspirado no... Cherjof. Cherjof. Naxos, né? Ele tem uma nota de mel, ele tem uma nota de tabaco. Ele é um perfume que lembra muito a proposta do Pure Avant de Thierry Mugler. Cara, a mulherada gostou demais. A primeira impressão que esse perfume trouxe é maravilhosa. E para mim, a segunda e a terceira também foi espetacular. Que perfumaço, tá? Vou fazer resenha, vou ver se eu programo essa resenha para sair segunda-feira ou quarta-feira no máximo, né? Estou voltando para casa da semana que vem. Então em breve a gente retoma aí o ritmo normal das atividades. Mas olha, que perfume bom. Esse aqui vale muito a pena. Recomendo de olho fechado para quem gosta de perfumes nessa vibe Pure Avant. Com mel, com tabaco. Nossa, perfume maravilhoso. Baunilha, fava tonka. Mas ele não é um perfume pesado. Ele tem um... Deixa eu... Momento contraditório. Ele é pesado, mas não é. Tá? Ele é... Eu não sei. Ele não cansa. Ele não é enjoativo. Ele tem densidade, uma densidade assim... Meio cremosa, uma coisa de baunilha, mas não é enjoativo. Delicioso esse perfume. Então, esse é um que vocês não precisam esperar a resenha completa, não. Já estou testando alguns dias. Recomendo demais. Um dos melhores perfumes que... Que é no Antielo lançou esse ano. E lembrando, comprei com o meu dinheiro. Não recebi. Não é fruto de parceria esse daqui, tá? Só para deixar bem claro aí. Só para manter esclarecida a política. E bom. Vamos ver mais do que vocês estão falando antes de entrar nos outros testes aqui, ó. Inclusive, vocês já podem dizer. Vocês querem que eu fale que eu teste primeiro. Carvan, Lo Intense ou o Jaguar. O Jaguar tem o preto, o dourado e o vermelho. Vermelho é o Clássico Red. Todos eles vêm. Se alguém conhece, já fala aí se conhece. Qual que vocês querem conhecer. Vão falando enquanto eu dou uma olhada aí nos comentários de vocês. Vamos ver aqui. Ó, gente. 56 pessoas. Cabe mais 20 likes aí porque só tem 36 likes. Façam o favor. Me ajudem. É Natal. As pessoas não estão sabendo. Então, deixa aí o like de vocês para a gente poder... Poder chegar a mais gente, tá? Aqui. O Mauro Alves está falando. Se essa importadora trabalha com Mercedes, tem que falar para ela trazer mais Mercedes Intense. Vou falar. Vou levar essa informação para o seu excelente, tá? Perfume bom. O Rafael está falando. Meu top 3 importados de 2020. Top 3 contativos de 2020. E top 3 nacionais de 2020. Então, Rafael, ao invés de eu fazer um top 3 de cada um, semana que vem eu vou fazer um top 7 de todos os perfumes nacionais e importados. De contratipos eu não vou fazer, tá? Mas de nacionais e importados eu vou fazer um top só. Entendeu? Porque está corrido. Até o final de 2020 eu não vou ter tempo de separar um por um. Enfim. Mauro Alves. Cheiro de homem bem sucedido. Esses chavãs de youtubers são o fim da picada. Pois é, cara, eu não gosto de usar também não. Mas eu estou falando aqui o que eu ouvi. As mulheres, nossa, elas sentiram o cheiro do mídia e falaram cheiro de riqueza. Aí eu perguntei para elas, o que é o cheiro de riqueza? Elas souberam explicar? Não. Mas elas falaram, nossa, cheiro de riqueza. Enfim. Eu não consigo definir, por isso que vocês não vão me ver muito falando cheiro de rico, nem falar, fazer vídeos de perfume com cheiro de rico, né? Já tem gente o suficiente usando essas terminologias. Aí, o Carlos Eduardo está falando que poderia ser um vídeo de comentário do Rafael Ribeiro. Vai ser, mas não exatamente no formato que ele pediu. O mídia, pelo jeito, é mais para o inverno. Cara, eu não diria tão inverno. Eu diria que ele é mais outonal. Ele fica ali no meio termo. Óbvio que você não vai usar no verão de dia. Mas de noite, se você for sair à noite... Apesar de que esse verão, não recomendo ninguém sair à noite, a gente vai estar aí novamente no auge da pandemia. Vai dar um problema danado, porque as pessoas estão sendo extremamente irresponsáveis. Eu ando pela roupa e as pessoas parecem que não está acontecendo nada. Ninguém está saindo de máscara. Ninguém tem consciência. Então, janeiro vai ser um mês complicado. Então, esquece noitadas em janeiro, porque esse ano não vai ter, ou pelo menos não deveria. Mas daria para usar o mídia, sim, tá? O Lucas está perguntando, recomenda algum perfume masculino fresco-frutado com nota de maçã verde que se destaque? Preferência nacional contra tipo Joker. O Joker, ele é masculino, fresco-frutado, herbal, e ele tem uma nota de maçã combinado com a nota de cannabis, que é bem legal. Com certeza você vai gostar dele. Outro que também tem uma nota de maçã é o contratipo da Noncello do Boss Bottled, que não é o Êxodos, é o Evo, se não me engano, tá? Também é muito gostoso. Aí, o Alexandre já pediu o Carvan. É uma casa de perfumes que a gente não fala muito, mas você acha eles muito com desconto. Acho que a única pessoa que já trouxe o perfume da Carvan, que no YouTube, foi o Rafael. O Rafael Câmara, do canal Fragrante. Então, nós vamos falar dele. Eu acho que o Alexandre pediu o que a diretoria pede, eu faço. Porque a diretoria são as pessoas que estão mais do que todo mundo, né? Eu sou grato a todos vocês pela sua audiência, pelos seus likes, pelo engajamento, por serem meus clientes. Mas a diretoria está pagando uma graninha ali todo mês para dar aquele apoio moral para o canal. E vocês não têm noção de como é importante, né? Se tornar membro do canal e ajudar a gente a manter a produção de conteúdo. E pagar as faturas, que não são baratas as faturas, né? Esse aqui eu não recebi não, eu comprei. Então, vamos lá. Carvan. Carvan Le Intense. Essa Carvan, pelo nome, parece ser francês. Eu não sei, né? Frasquinho aqui, 30 ml. Como vocês sabem que eu adoro. Formatinho bem diferente, bem clássico. Não faço ideia do que esperar desse perfume. Não li, não vi nada, tá? E não diz nada na caixa. Enfim. Aliás, não sei nem se é... Deixa eu ver aqui se é... Ah, aqui é francês mesmo. Carvan Parfums S.A.S. Eau de Toilette. É o Eau de Toilette. Isso que eu queria saber. Concentração Eau de Toilette. Tampinha bonitinha da Carvan. Vamos lá, né? Eita. Esse perfume me lembrou, sabe quem? O Moura Rigor. O perfume... Não tem toda aquela maçã suculenta do Moura Rigor. Mas é um perfume bem com aquela vibe. Um perfume elegante. Não sei dizer que notas teria, mas ele me lembrou de cara, assim, aquela proposta do Moura Rigor. Bem, bem legal. Deixa eu passar um pouquinho aqui no braço. Gostoso, agradável, fresco e elegante. Tem um cítrico bem diferente. Não, agora eu fiquei curioso. Vamos dar uma olhada aqui no fragrante? Vamos ver o que a gente encontra. Mas é bem gostoso esse perfume. Enquanto eu procuro, vou deixando aqui para vocês, para vocês verem. Muito interessante. E esse perfume está num preço legal, tá? Se vocês entrarem, se eu não me engano, na época cosméticos ou na Beleza na Web. Um desses dois aí. Esse perfume está com um preço super legal. Super legal mesmo. E ó, delicioso. Tem um cítrico muito legal. Vamos ver aqui. Carvão. Carvém. Leo. Intense. Fragrante. Nossa, que perfume bom. Para o verão, tá? Fresco, para o verão. Pode usar no verão. Carvão, não é intenso. Vamos lá. Principais acordes. Aromáticos, cítricos, especiado quente. Não achei especiado quente não, mas enfim. Aromático ele é. Vamos lá. Hortelã, limão verdadeiro e toranja. Tá aí o cítrico que eu falei. Lavanda, folha de vidoeiro. Queria uma vez conhecer isoladamente essa nota de folha de vidoeiro. Não sei explicar ou conceituar ainda exatamente o que ela é, tá? Gengibre, cardamomo, cedro e âmbar. Delicioso, tá? Ainda não sei dizer exatamente, especificar quais notas se destacam mais, além desse cítrico da saída. Mas gente, na boa, pelo preço que esse perfume tá, eu vou até entrar aqui no aplicativo pra ver onde é que tá vendendo esse perfume. Porque ele tá muito barato. Vale a pena demais. Vou fazer uma propaganda de graça aqui, ó. Pra época cosméticos. 117 reais o frasco de 50 ml. Tá muito barato. Vale a pena. Que delícia. Delícia de perfume. Cítrico bem gostoso. Um toque aromático. Gostei. Gostei. Tá num precinho maneiro. Não me arrependi. Não me arrependi. Valeu a pena essa compra. É o tipo de perfume que eu usaria bastante nesse tempo mais quente, assim, pra ir trabalhar. Tem um toque mais elegante, assim. Show de bola. Vamos ver mais o que vocês estão falando aí. E vão dizendo qual jaguar que vocês querem primeiro. Dourado, preto ou vermelho? Felipe Gomes. Acompanho o canal há uma semana e gostei muito do conteúdo. Estou até considerando ser membro. Bom, Felipe. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por apreciar o conteúdo. E pode ter certeza que tem muitas vantagens interessantes pra você se tornar membro. Você vai poder comprar perfumes com desconto. Tem nosso grupo do Telegram. Tem um vídeo aí que tá no destaque do canal, na home do canal. Pra você ver quais são as vantagens que tem de ser membro do canal. E o Alexandre tá aí também. Pode falar pra você que lá nós temos uma irmandade. Tá? Então, seja muito bem-vindo. O pobre Kerstidinho Rodrigues está dizendo que não aguenta mais comprar Malbec. Ah, meu amigo. Pode acostumar. Porque Malbec ano que vem vai ter um já em março. E eu não duvido que o Boticário lance mais um em dezembro, tá? Eu imagino que daqui a não muito tempo a gente vai ter a linha Malbec tendo praticamente a mesma quantidade de perfumes. Ocupando 40% do portfólio de perfumes do Boticário, tá? Porque é uma marca que vende muito, tem força de venda. E o Boticário vai explorar isso. Eles já... Já ficou bem claro com esse futuro lançamento do Malbec Blow que eles não vão ficar... Se atendo à proposta de perfume amadeirado vínico no Malbec. É que eles vão usar a linha Malbec como catapulta pra vender perfumes de vários estilos, tá? Vamos lá. Vando Rosário disse que viu minha resenha do Mirra e comprou. Aí, ó, gostou, né? Claro, mas eu só falo a verdade aqui. O Mirra é bom. O homem... Digam aí, o homem-versa, alguém aí comprou e não se arrependeu? Porque, bicho... Falar pra vocês, o homem-versa e... Que decepção. Eu fico até me perguntando se eu não comprei um lote defeituoso de tão fraco que é o perfume. Uma pena. A Natura podia estar fechando 2020 com o melhor perfume do ano, mas ela resolveu lançar um perfume totalmente desnecessário. E o pior é você parar pra pensar que provavelmente pra dar espaço no portfólio pro Verze, o Verum saiu. O Verum é o meu favorito. Um perfume espetacular. Pedro Ivo. Pegou um essencial intenso e extremamente está fixando menos que o tradicional. Fragrão espetacular, mas morre rapidamente na minha pele. Pode ser, Pedro, acomodação olfativa, tá? Tem perfume que a gente não sente, mas as pessoas sentem mais. Não sei se pode ser isso. A Lampazeta está perguntando se eu sei qual o perfume Zara Homem é inspirado. Gosto do cheiro, mas não encontrei mesmo como pra cara. Infelizmente, Zara é uma marca de perfumes que eu não conheço nada, nada. Nunca experimentei, assim. Acho que eu fui na loja e dei umas borrifadinhas, mas... Eu não tenho gabarito pra falar de Zara, infelizmente. Mauro Alves. Recomenda os contratipos da Nuance? Mauro, olha, não tem um perfume da Nuance assim que eu até hoje não recomendaria. Todos são muito bons, não necessariamente entrando no quesito de similaridade, mas os perfumes da Nuance, da Nuance, são de excelente qualidade e eu recomendo sim. Alguns são muito fortes, eu não recomendo pra quem não gosta de perfumes bombásticos. Por exemplo, o Efrate. Eu recebi o Efrate há um tempo atrás e ainda não fiz vídeo falando do Efrate porque já tinha passado o time do lançamento e a gente está entrando no verão, então não faz sentido. Mas é o perfume que vai entrar numa lista dos perfumes mais bombásticos da Nuance quando eu for fazer um vídeo desse tipo, entendeu? Mas eu recomendo demais, perfumes da Nuance são muito, muito bons. Rodinelli está perguntando qual o melhor perfume, Malbec Black ou Essência Hoje? Malbec Black, de longe. Malbec Black você vai conseguir usar mais. Daniel dos Santos. Por que Anantielo vetou de lançar o CT do Jubilation, sendo que o próprio midi custa... 159 reais. Não faço ideia, não estou por dentro disso aí não. Ultimamente eu não tenho recebido muitas das notícias dos andamentos da Nuancello, infelizmente. Natura Homem Sagaz é uma versão atualizada do Homem Auro? Infelizmente eu não conheci o Homem Auro, mas eu já ouvi dizer, Juliano, que o Homem Verum é uma versão atualizada do Homem Auro, tá? Pedro Cunha, abraço de Portugal. Devo ser o mais recente fã de Malbec em Portugal, recebi quatro hoje. Pô Pedro, conta aí pra gente das casas de perfumaria de Portugal então. Eu adoraria conhecer uns perfumes aí da terrinha. Sacou? Eu sei que vocês têm umas casas de perfumaria aí bem diferentes. E um abraço pra Portugal. Mauro Alves está perguntando do Cannabis. Sim, porque o Joker, ele é inspirado no 212 Party Fever, que tem essa nota de Cannabis. Mas não tem cheiro de maconha, ele tem só um cheirinho herbal um pouquinho diferente, tá? Pardo Soares Pardo. Perfumes com cheiro que lembra o cheiro artificial ou dos pinheiros mais perto do cheiro, talvez seja pinheiro e tal. Cara, você escreveu pinheiro tantas vezes que eu nem entendi. Perfume com cheiro que lembra o cheiro artificial dos pinheiros? Ou cheiro... Não, desculpa, cara. Refaz aí a pergunta que eu nem entendi, não. Paulina está dando boa noite, desejando um Feliz Natal. Boa noite, Paulina. Indico um perfume cítrico feminino com nota de maçã verde evidente, por favor. Feminino eu vou ficar se devendo, Paulina. Eu acho que a Nina Rich tem um perfume com esse estilo, mas eu não sei qual é. Eu tenho uma amostrinha lá em casa, mas não tive tempo de chegar nele ainda pra poder fazer alguma coisa. Eu quero fazer algum vídeo futuramente com os perfumes femininos que eu tenho amostrinhas pra ter uma impressão, dar uma impressão pra vocês terem noção. Provavelmente eu vou fazer uma patrocha, mas ela vai dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. Talvez uma live, não sei. Pra 2021 faremos coisas novas e diferentes. Bom, você me aponta... O Elton tá perguntando. Alguns perfumes que seguem a linha olfativa do Terre d'Hermesse? Cara, o pessoal fala que o Vodka Time, que inclusive tá difícil de achar, é um bom contratipo do Terre d'Hermesse, dado salvas as restrições de preço, a gente tá falando de um perfume barato. E todo mundo fala que o Homem Especiarias é o Terre d'Hermesse brasileiro. Eu tenho o Homem Especiarias, inclusive o Backup é um perfume que eu acho maravilhoso, tá? Recomendo. Mas é difícil de achar, porque ele foi descontinuado já tem um tempinho e as pessoas vão querer te cobrar um preço legal nele. Caleb Esturiani, salve, Alisson, boa noite. Alguma indicação de um perfume com leve adocicado para o calor? Cara, faz o seguinte, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz de perfumes para o calor. Eu fiz dois especiais de perfumes para o calor, da Nuance e o da Natura. Certamente você vai encontrar alguma coisa nesse estilo, nesses dois vídeos que eu fiz, tá? Vai ser mais fácil do que eu lembrar alguma coisa aqui de cabeça. Entendeu? Gente, vocês não... Ó, preciso ler aqui o que vocês querem, qual dos três, tá? Já temos meia hora de live e a live hoje vai ser mais curtinha. Aí, o Alexandre aí tá dizendo que vale muito a pena ser membro. Muito obrigado, meu diretor. Alexandre é parceiro pra caramba. Mauro Alves, tá perguntando se eu indico algum contratipo do Blu. Indico o Like a Boss da Nuance. Inclusive, assim, o Blu é um perfume que eu nunca vi muita graça nele, tá? Aí eu passei a usar um pouquinho mais o Blu e o Like a Boss para fazer a resenha do Like a Boss que tem aí no canal. E eu passei a gostar mais do Blu e do Like a Boss. O Like a Boss é muito bom. Ele não é idêntico, tá? Ele tem algumas diferençazinhas ali na parte do incenso, na parte da mandarina, mas ele é um perfume muito, muito, muito bom. Inclusive, me fez mais gostar do tipo olfativo, esse tipo olfativo aromático incensado do Blu de Chanel. Então, recomendo demais o Like a Boss, tá? Caleb Suriani, tá dizendo que ele tem o Ironstone, De La Rive e tal, 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 beleza. Pedro Guilherme, homem-versa e não é digno de ocupar o espaço do verão. Definitivamente não é, Pedro. Você tem toda a razão, tá? Bom, o Alan Bazet tá dizendo que a namorada dele elogiou o cheiro, mas a fixação ele achou ruim. Provavelmente ele tá falando do homem-versa, né? A Mauro falou que vai tentar experimentar o contratipo da Nuance. Jaguar Classic Gold realmente é parecido com o Dan Hill Desire. Ah, cara. Não fala isso não, viu? Eu sou apaixonado no Dan Hill Desire Red. Se eu descobrir que esse perfume é parecido com o Dan Hill Desire Red, eu vou ficar muito feliz. Vamos descobrir isso agora. É isso aqui mesmo que ele tá falando? Jaguar Classic Gold. Nossa, se for, que maravilha. Um dos meus perfumes favoritos. Vamos abrir isso aqui pra descobrir. Vou te falar agora. Peguei nossa promoçãozinha que tava tendo aí no final do ano passado também. Acho que foi Black Friday também. Douradinho. Tampinha aqui com o Jaguar. Com o gatinho. Dá pra ver aí, não vai focar. Mas, enfim. Ele é um eau de toilette. E esse aqui é o frasquinho de 40ml. Vamos lá. Será? Será que ele é parecido com o Dan Hill Desire Red? Agora eu estou... Estou... Eita! Olha só o negócio aqui. Ele solta. Isso aqui não é legal não, hein? Mas tá encaixadinho. Pronto. Bom, tem um cítrico aqui que é bem agradável, bem no estilo do Dan Hill Desire Red. Bem, bem, bem. Bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Tá? É. Ele, de certa forma, ele é parecido com o Dan Hill Desire Red. Me deu vontade até de fazer um comparativo, pra você ter ideia. Delicioso. Muito delicioso. Eu acho que é aquela mandarina chinesa. Não sei bem o que que é. Vamos dar uma olhada aqui também, não. A pirâmide olfativa. Ele tá me lembrando também, sabe quem? Malbec Gold. Por incrível que pareça. Mais sofisticado que o Malbec Gold, tá? Mas vamos ver aqui. Nossa, agora ele tá muito parecido com o Malbec Gold. Jaguar Classic Gold. Nossa, tá me lembrando demais do Malbec Gold. Mas assim, com um cítrico mais intenso e mais doce do que o do Malbec Gold. Entendeu? Que perfume foda. Delicioso, cara. Gente, muito bom. Vamos lá. Principais acordes. Citrinos, baunilha, madeirado, frutado, floral branco, atalcado, blá, 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 blá. Vamos ver aqui. Maçã, bergamota, limão, taiti. Coisas que você vai encontrar no Malbec Gold. Flor de laranjeira, madeira de teca, baunilha, patchouli, oriza e almíscara. Lembrando, fragrântica, tá? Isso aqui não é a pirâmide mais correta. Mas é a que eu tenho aqui ao tempo de ver ao vivo e a cores, né? Pra falar pra vocês. Eu não sei se é coincidência esses perfumes Gold terem cheiros bem parecidos, tá? Mas ele lembrou bastante o Malbec Gold. Agora, até um pouco mais do que o próprio Dunhill Desire Red. Embora tenha um cítrico ali que vai pro lado do Dunhill Desire Red. E também me lembrou o Ted Lap dos Gold Extreme. Eu tô querendo fazer um especial desses perfuminhos dourados. Eu tenho alguns. Então talvez eu faça essa temática. Perfumes com o nome Gold, perfumes dourados. Olha, muito, muito na vibe do perfume do Malbec Gold. Muito, muito, muito. Só que eu achei ele melhor, tá? Mas ele é mais caro. Então, se você vai comprar ele ao Malbec Gold, vai depender muito aí da oportunidade de comprar ele. Aos dias atrás ele tava num precinho muito legal. Ele entrou nessas promoções, por isso que eu comprei. O fato é, o Malbec Gold é certamente um bom substituto pra esse perfume aqui. Que é muito bom. Pelo menos nas primeiras impressões eu gostei demais. Maravilhoso o Jaguar Gold. Recomendo pra perfume pra noite, tá? Bem interessante. Surpresa agradável. Vamos ver o que vocês estão falando. Se alguém conhece aí o Jaguar Gold, conta aí pra nós o que vocês acham também, né? O Leonardo Dionísio da Silva tá falando que vai ganhar um Lacoste por homem. Alguém conhece? Infelizmente eu não conheço, cara. Se alguém conhecer, conta aí pra nós. Conhece algum perfume bastante similar ao Insensatez ou Calvin Klein CK1? Olha, tem uma indústria de contratipos aí. Vários têm contratipos do CK1. Mas assim, é um perfume com baixo desempenho. Tanto CK1 quanto Insensatez. Se você tá querendo alguma coisa com mais desempenho que isso, eu não sei. Acho que pode ser um pouco difícil. Porque a proposta olfativa dele é de ser um perfume mais leve. Fábio Lopes, boa noite. Feliz Natal. Fábio, um grande abraço pra você. Feliz Natal pra você também. Alessandra Menezes, qual o perfume da Nuance L masculino mais fácil de agradar? Também fiz um especial com esse tema. Os sete perfumes da Nuance que você pode comprar pra da Blind. Que são fáceis de agradar. Então dá uma olhadinha que tem uma lista completa lá. É mais interessante do que eu simplesmente falar um perfume lá. Você vai ter uma lista mais detalhada pra poder te esclarecer. Beleza? Igor Lima, recomenda algum perfume de nicho romântico? Tipo pra ter um na coleção? Cara, é romântico. Perfume de nicho romântico. Ó, o Boas et Rouge é muito hypado. Da Condé Parfums. Ele é um perfume meio assim. Meio... Assim, eu não posso dizer que ele é romântico porque eu fui usar o Boas et Rouge no dia dos namorados com a patroa e não mornou, tá? Eu gostei. Tem gente que diz que o perfume tem cheiro de boneca. Eu, assim, porque ele... Como é que eu vou... Como é que eu vou explicar? Eu não acho que ele tem cheiro de boneca. Eu acho que ele tem um cheiro espetacular. Ele parece ser um perfume assim, quase libidinoso. Mas pra mim não funcionou. Então... Mas de nicho, deixa eu pensar. Um perfume de nicho romântico. Não, ainda não posso dizer pra você, cara. Os outros perfumes da... Dos perfumes da Condé que tem esse perfil, o que eu mais conheço é o Boas et Rouge. Na Sapiente Eye deve ter alguma coisa do tipo, mas eu ainda tô conhecendo muitos perfumes da Sapiente Eye. Aliás, quem aí viu a resenha do rei do Neroli aqui, o rei do rastro? Fiz resenha essa semana. Gostaram ou não gostaram? O que vocês acharam da resenha expressa que eu fiz? Tô testando e trazendo aos poucos aí os perfumes da Sapiente Eye pra vocês, tá? Devagarzinho, mas testando com calma e trazendo informação sem atropelos. Mas eu não consigo dizer o romântico da Sapiente Eye pro momento. Entendeu? Pedro Guilherme Leitão. Tá compensando comprar o Cool Water da David Doff? Cara, eu acho... Eu não conheço, não tenho o Cool Water. Na época que ele custava R$100, R$120, era um achado. Agora, com o dólar do jeito que tá, não sei se vale a pena não, tá? Com o tempo, o Polo Blue ficou mais fraco? Então, Dinho Rodrigues, o que que acontece? O Polo Blue foi reformulado. Ele não só perdeu potência, como o acorde dele foi absurdamente alterado. Eu tive o Polo Blue lá em 2012. Eu comprei quando eu fui pra Nova York. Fiquei apaixonado pelo perfume. Tem uma lembrança olfativa muito boa desse intercâmbio que eu fiz. É um perfume que eu amo. E, infelizmente, quando eu fui comprar esse perfume novo lá em 2017, ele tava completamente diferente. Hoje, o Polo Blue é um perfume completamente diferente daquilo que ele era antes. Ele não só é mais fraco, é um perfume que dura 4, 5 horas no máximo na sua pele, tá? Mas como ele é bem diferente do que quem conhecia antigamente. Então, eu não recomendo o Polo Blue pra quem gostava do Polo Blue antigo. Se você gosta do Polo Blue novo e tá ok pagar 400, 500 reais por um perfume que tem um desempenho bem aquém daquilo que ele cobra, beleza. Você tem, pra proposta olfativa atual, o contratipo da Nuance. Que agora eu não tô lembrando, se eu não me engano, é Freeway. Ele é muito bom. E se você gosta dessa versão antiga, o Maré da Pocket Parfums é um perfume excelente. Então, assim, eu não recomendo o Polo Blue. Em hipótese nenhuma. É um perfume que não vale quanto custa, tá? E você tem contratipos que entregam um pouco mais. Ah, ele é melhor, não é melhor. Cara, a discussão não é melhor ou pior. Então é o seguinte, vale quanto custa? Não vale. Mudou? Mudou pra caramba, tá? Então é isso aí que eu tenho pra falar do Polo Blue. Aí, ó. O Luciano tá falando que o Vulcano da New Brand é inspirado no Terry. Cara, os perfumes da New Brand são uma loteria danada. Tem perfumes da New Brand que são maravilhosos. Tem perfumes da New Brand que são horríveis. Tá? Então, eu não sei. Infelizmente, eu não conheço o Vulcano. Também não vou trazer mais perfumes da New Brand aqui pro canal. A não ser que algum parceiro me mande. E muito pouco provável. A New Brand não tem uma representação muito forte aqui. São em sua maioria importados. Então, eu acho que não veremos mais. Eu queria muito conhecer os perfumes do tamborzinho da New Brand e trazer pra vocês. Tá? Porque os dois que eu tenho, que é o Master of Platinum e o Master of Essence, são maravilhosos. São perfumes que valiam, pelo menos, muito a pena quando o dólar tava mais barato. Bom, ninguém tá falando aqui qual que vocês querem ver o próximo, hein? Se é o vermelho ou se é o preto. Mas vamos respondendo aqui as perguntas que uma hora aparece. Aqui, ó. O Ed Mendes tá dizendo. Comprou esse Vulcano porque gosta muito de especiarias, só que não curtiu muito ele, não. O Alexandre tá dizendo que o frasco do Jaguar é bonito. Esses frasquinhos são bonitos mesmo. Matheus Felipe tá na área. Salve meu rei. Salve meu rei pra você também. Daniel dos Santos. Dan Hill e Burberry são casas que deveriam ser mais exploradas pelas casas de contratipo. Cara, eu concordo. Eu concordo. Dan Hill e Burberry tem uma perfumaria muito boa, mas são perfumarias que não tem tração aqui no Brasil. As pessoas não se ligam muito em perfumes da Dan Hill e da Burberry como se ligam, por exemplo, em perfumes da Versace, da Paco Rabanne. Então, como os originais não são muito vendidos por aqui, eles não são tão bem representados, tanto que você vê muito Burberry em promoção e desconto, acaba que não tem interesse em fazer contratipo, né? Mauro Alves tá perguntando, madeira de teca? É, tava na pirâmide olfativa madeira de teca. Teca é um tipo de madeira. Não sou muito entendedor de madeiras, mas é um tipo de madeira que tem. O nome gold remeteria a exatamente o que na perfumaria? Caralho, perfume bom, bicho. Falando desse aqui, ó. Eu diria que remete a luxo e luxúria, tá? São perfumes espalhafatos, aqueles perfumes da luxúria, de quem quer chamar a atenção com toda aquela coisa da pompa, entendeu? Então são perfumes mais extravagantes. O ouro é uma coisa extravagante, né? Os perfumes da Jaguar são do mesmo nível da casa Ferrari em termos de qualidade? Então, Daniel, que eu conheci do Jaguar até agora foi esse, ainda tem mais dois pra conhecer e testar e analisar outros quesitos. E da Ferrari, da linha Essences, que eu conheço, é só o Pure Lavander que eu achei horroroso, tá? Não consegui nem usar muito tempo porque eu achei o cheiro dele muito ruim. Então eu não posso deliberar sobre esse tipo de comparativo. Vitor também tá na área. Boa noite, Feliz Natal, Feliz Natal, Vitor. Romântico de nicho é o Safir Rosé, da Sapiente. Aí, ó, o Daniel deu uma dica. Romântico de nicho é o Safir Rosé. Esse eu não conheço, tá? Conceição, Alisson, faz um vídeo com a sua wishlist pra 2021. Se disseram, às vezes eu não tenho wishlist, gente. Eu vou comprando, assim, de acordo com oportunidade. Vai aparecendo um perfume, às vezes o parceiro vai mandando. Não parei pra pensar, mas... Vamos ver, né? Eu não tô muito por dentro do que vai lançar no que vem ainda, pra ser bem honesto com vocês. Com certeza, por exemplo, eu experimentei quando vim pra cá, no aeroporto. O Le Male Le Parfum. É um perfume que eu gostaria de ter pra trazer aqui pra vocês em resenha. Tem alguns perfumes, outros perfumes da Versace. O Versace Eros Parfum também gostaria de ter. E outros que eu não tô lembrando agora. Essas coisas, eu sou ruim de memória, gente. Pra lembrar de cabeça é complicado. Matheus Filipe, qual o perfume favorito da sua coleção que você não fica sem? Mais uma perguntinha bem pinga-fogo. Porque eu não fico sem, difícil. Difícil essa resposta. Mas, talvez se torne uma... Talvez se torne um vídeo no futuro. Mas, pra não te deixar totalmente no vácuo, eu já posso dizer os perfumes que eu não fico sem do Boticário, tá? Eu fiz o meu top 5 dos meus perfumes favoritos que foram lançados e estão disponíveis até hoje do Boticário. Aqueles 5 não saem da minha coleção. Então, você dá uma olhada lá. Foi um vídeo que eu lancei recentemente, tá? Rafael tá falando. Sua resenha do Icarus foi ótima. Muito obrigado, Rafael. Usou ele ano passado e adorou. Mas, na pele dele, prevaleceu uma pegada mais barbershop. Interessante. Interessante. Porque, pra mim, o Nero, ele aparece muito. Tá? Bom, como ninguém falou nada e o tempo está correndo, vamos abrir mais um. Vou abrir o Red e deixar o Black pro final. Se o Black for aquela coisa mais fechada, aquele amadeirado mais intenso, né? A gente vai numa graduação mais lógica. Vamos abrir o Jaguar Red. Jaguar Red. Gente, esses perfumes importados são uma pobreza, né? Perfumaria Nacional, bota a família olfativa, bota se é intenso, se não é. Fica até com os blá 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 que... Aquelas historinhas, aquele storytelling. Que os importados têm também, tá? Mas eles não botam na caixa. Mas seria interessante botar mais algumas informações, né? Tão pobre de informação, esses frascos importados. Mas, enfim... Jaguar Red. Tem alguém aí que conhece? Se alguém conhece aí, dá um salve. Pô, isso aqui eu não gostei, ó. Mó palha é isso. Frasco... Esses cromados vagabundos que descascam. Você já abre o frasco, vocês viram que estava lacradinho. E veio descascado. Aqui é um ponto negativo. Provavelmente todo o resto vai descascar, né? Mas, enfim... Espero que a tampa, pelo menos, não descasque. Me disse muita coisa não, tá? Esse perfume não me disse muita coisa. Diferente do Gold, não estou impressionado. Pra 2020 eu vou malhar o braço. Pra quando eu fizer isso aqui, ter algum braço pra mostrar. Em vez de ser esse frangolino aqui. Não, não gostei. Não me agradou muito esse aqui, não. Vamos ver as notas olfativas dele? Tem algum amadeirado aqui que não orna comigo. Jaguar. Classic... Red... Frutado, doce, baunilha, âmbar amadeirado. Frambuesa, mirtilo e bergamota. Pimenta preta, jasmin, notas ozônicas. Fava tonka, âmbar, baunilha, cedro, pátio leorizo. Provavelmente é o excesso de cedro. Ah, eu não sei. Não sei dizer pra vocês. Eu preciso pensar bem isso aqui. Devo fazer um especial. Peraí. Tô achando que tem um troço errado aqui, hein. Olha isso aqui. Pô, beleza na web. Você tá de sacanagem comigo. Vou mandar trocar. E tá ao vivo aqui, ó. Vou mandar o link pra eles. Brincadeira. Vocês tão vendo, ó. Esse aqui veio cheio. E os dois lacrados. Veio aqui bonitinho, fechadinho. E o outro, além de vir descascado, veio com menos perfume. Não aceito isso, não. A culpa é da beleza da web? Não é. Tá? Mas também não é minha. Não quero saber. Eles vão ter que me mandar um novo. O frasco veio errado. Pode ser até que tenha vindo oxidado, alguma coisa do tipo. Não tá com cheiro de oxidado, não. Mas o frasco chegar com metade do perfume é brincadeira, né. Aí não dá. Aí não dá, beleza na web. Enfim. Tomarei as providências e conto pra vocês como foi o atendimento da beleza na web depois. É brincadeira um negócio desse. Parece que enfiaram um tester dentro do frasco. Enfim. Ah, vamos ver o que vocês estão falando. Ainda temos mais um tempinho de bate-papo. Depois a gente finaliza com o black. Aqui, ó. Felipe Gomes tinha acabado de falar. Vai de vermelho. Boa noite. Quais perfumes recomendaria com nota de Sandro? Bem evidente. Ah, eu tava com um perfume de Sandro. Ó, a Valentino Viegas tem um perfume que é contra tipo do Santal 33, que é muito, muito gostoso. Muito, muito bom. Lembrar de cabeça de outros assim é difícil. Perfumes com a nota evidente de Sandro, Sandro, Sandro. Cara, vou ficar te devendo, mas tá, está na lista, vou colocar na lista, vou fazer um especial com perfume de Sandro. Mas é porque eu tenho poucos, tá? Poucos que eu conheço assim que a nota de Sandro domina. Mas se você gosta de Sandro, eu recomendo o Santal 33, que é da Lelabor. Provavelmente você não vai comprar, porque é uma fortuna. Se você for rico, deixa um superchat aí pra nós. Brincadeira. Mas você tem o contra tipo da Valentino Viegas, que é bem legal. Eu já testei ele, não deu tempo de eu fazer a resenha, porque eu fiz do outro lá. Foi qual que eu fiz? O que foi lançado agora, que é contra tipo do Jejofars. Tá? Dom Viegas. Mas eu vou fazer o do, que é contra tipo do Santal. É um perfume com Sandro bem gostoso. Recomendo. Caio Aguiar. Você pode dizer se o Zaad tradicional mudou demais com essa reformulação de frasco? Posso? Vou dizer muito em breve. Vou fazer mais um vídeo investigativo. Eu tenho um Zaad da primeira edição, lacradinho, que eu comprei. Eu tenho o Zaad segundo frasco e tenho o Zaad novo. Então eu vou comparar os três e trazer essa informação muito em breve, tá? O Mauro tá dizendo que comprou os tamborzinhos da New Brand e depois de ver as resenhas aqui no canal. Aí comprou o Vulcano e um outro lá bem sintético, geral. Os perfumes, mas os preços bons valem a pena. Não sei se hoje estão valendo, mas estão a pena, né? Aí o Aldo também é membro da nossa diretoria. O salve pro Aldo. Grande abraço. Feliz Natal pra você também. Opa! O André chegou aí e já deu uma moral pra nós. Super chat. Aí. Sigam o exemplo do André, gente. Super chats. Super chats de Natal. Grande abraço, André. Gabriel Reyes. Boa noite, Alisson. Day Blind no Pure Lavander da Ferrari. Vou gostar muito de lavanda. O que te incomodou nele? Gabriel, eu achei ele que ele tem uma pegada muito cítrica. A lavanda é pouco. Eu esperava uma lavanda mais confortável, mais aromática. E ele é uma lavanda combinada com cítrico, talvez com musgo, que não rornou na minha pele. Foi um dos perfumes que eu menos gostei, que eu experimentei esse ano, tá? O André Rafael Ribeiro conheceu, tá perguntando se eu conheci o Aboval da Sapient Hainish. Cara, eu fiz live da Sapient Hainish. Eu acho que esse perfume chegou pra mim e eu gostei muito dele nessa live, tá? Ele é bem interessante. Você me perguntar se eu lembro de alguma coisa dele, não, não lembro, tá? Eu ainda vou fazer resenha dele, tem que voltar nele. Ah, ele lembra o quê? Não sei. Que eu experimentei, tipo, uns 15 perfumes da Sapient Hainish na mesma live. E tô voltando aos poucos, tá? Então não sei dizer do Aboval, mas eu lembro que eu gostei. Então eu recomendo você dar uma olhada nessa live lá depois, tá? Essencial Mirra tava de R$130,00. Acho que não tá caro. Cara, o Essencial Mirra, se tiver o preço cheio, ele não tá caro. É um perfumaço, tá? Se ele tiver R$196,00, se você quiser muito ele, pode comprar que você não vai se arrepender. Vitor tá perguntando se já experimentei algum Bulgari Wood. Falou que sentiu o cheiro do Bulgari Wood Essence e achou o cheiro meio estranho. Eu conheço pouca coisa do Bulgari que não seja Bulgari Aqua. Inclusive, tá na minha lista fazer um especial da linha Bulgari Aqua, né? Só que quando eu tava começando a fazer os especiais de perfumaria importada, eles não tiveram muita audiência e visualização. Então eu foquei na perfumaria nacional. Mas pra 2021, voltaremos com mais especiais de perfumaria nacional, beleza? Pode ficar tranquilo. Mas a linha Bulgari Wood, infelizmente, eu não conheço. Aí, ó. O Rafael, antes de eu perceber, ele já tinha anotado aqui, ó. O Jaguar Red veio faltando líquido. Vou reclamar. Vou reclamar. Veio mesmo. O Arnaldo tá mandando um recado importante pra beberem água. Inclusive, eu gostaria muito de ter um copo d'água aí. Pai, você tá assistindo? Traz um copo d'água aí pra mim. Bom que você aparece aí, se você tá vendo aí a live. Mas bota uma camisa pra entrar no quarto, tá? Por favor. Esse perfume vermelho parece pelo líquido já vem usado aí, ó. Todo mundo vendo isso. Vocês perceberam muito antes de mim. Boa noite, por favor. O que eu achei do Pure Excess? Pure Excess é um perfume maravilhoso. Tem uma notinha de mirra muito legal. Gosto muito, tá? E o Luciano perguntando se os perfumes fossem da Giel. Não. A Giel pra me mandar perfume vai ser um pouco complicado. Também não tô querendo, não. Boa noite, Alisson. Me fala seus perfumes com Nerole favoritos. Vou fazer um vídeo desse. Eu tinha até conversado há um tempo atrás de fazer esse vídeo em parceria com o Felipe Leal. Que ele é um cara que gosta muito da nota de Nerole. Já fez um vídeo muito interessante no canal dele. Felipe Leal Parfum. Perfumes sobre a nota de Nerole. E eu convidei ele. Porque tudo foi muito corrido. Eu queria fazer collab com o Felipe. Eu queria fazer collab com o Adriano. Com o Igor. Assim como eu fiz com o Rafael. Mas infelizmente não deu tempo de chegar nessas collabs ainda. Pro ano que vem acho que elas vão sair. Tá? O senhor tá perguntando. Pure Excess, Ultramale ou Aeros Flame? O Aeros Flame eu não conheço. Entre o Pure Excess e Ultramale eu gosto mais do cheiro do Pure Excess. Por incrível que pareça. Mas se você quer um perfume pra anoitada. Coisa que não tá tendo agora. Fica em casa. Hashtag fica em casa. Eu acho que é muito bom o Ultramale. O Ultramale é rei. Tá? Pra sair a noite. Aí ó. O João Henrique falando também. Muito estranho isso. Pouco líquido em frasco lacrado. Deve ter vazado. Aê! Chega aí pai. Dá um oi pras pessoas aqui. Fazendo a sua gente. Não baixa aí. Galera. Seu Luiz. Um abraço. Assista o vídeo que é show. Aproveita e diz aí a sua opinião sobre esse perfume aqui ó. Ó. Direito do consumidor. Eu vou chamar o Celso Mussomano. Você viu? Veio faltando perfume. Que absurdo. Fugiu esse aí. Fugiu. Fugiu. Diz aí o que você acha. Dá uma borrifada aí. Diz o que você acha desse perfume. Que você gosta ou não. Experimenta aí. Diz pra galera. Deveu buraco. Deixa eu borrifar aqui no seu pulso. Aí. É pra falar a verdade. Bom. Gostei. Muito bom. Você gostou mesmo? Gostei. Eu não vou te dar de presente ele. Pode deixar ele pra mim. Pode deixar ele pra mim. Bom gente. Um abraço galera. Muito obrigado pela água. Que ela? Você já tinha? Hoje não. Hoje não. Tá frutado. Você vai levar aí? Não. Mais cinco minutinhos. E não encerra a live. Bom. Pra quem não conhecia. Esse é meu pai. Tá sempre aí. É membro do canal também. Também faz. Também é membro da nossa diretoria. Tá aí apoiando o projeto. Enfim. Vamos ver mais o que vocês estão falando aí. O Edmar tá perguntando. Consigo o essencial elixir masculino no site? Edmar. Não. Porque ele já saiu de ciclo. Tá? Mas você pode conseguir no mercado livre ou com alguns consultores. Se você tiver alguma dificuldade eu posso tentar conseguir ele pra você. Tá? Eu vejo com a minha rede de consultores. Com a minha supervisora se tem. E mando pra você. O frete vai ser um pouquinho mais caro. Mas se precisar. Me procura lá no Instagram que eu te socorro. Daremos um jeito. Não sou vendedor diamante da natura à toa. Né? Enfim. Gabriel Iris. Tô ansioso pela chegada dele agora. O Pure Lavander. Cara. Eu não ficaria com muita expectativa não. Mas gosto é gosto. O meu gosto não é o seu gosto. Pode ser que você goste de coisas completamente diferentes de mim. Tá? Luciano Vidal. Quasar Brave Surf ou Evolution? Qual tem melhor performance? Brave Surf. Ah. Brave. Brave. Brave de longe. Nem compara. O Evolution é um Quasar que eu acho super sem graça. É um perfume que não acrescenta nada. O Surf eu gosto muito. Muito mesmo. Tá? Mas assim. Performance é o Brave. De longe. E o especial da linha Homem? Vai sair, gente. Vai sair em janeiro. Vou voltar. Vou fazer o especial da linha Homem com os perfumes que eu tenho lá. Que são só os flascos quadradinhos. Os antigos eu não tenho nenhum. Tá? Felipe Gomes. Estou pensando em comprar meu primeiro importado. Mas estou na dúvida. Entre o Ultramale e o One Million. Qual você recomenda? Nenhum dos dois, cara. Se você vai comprar o Ultramale. Compra o... O King of the Party da Nuance. E se você vai comprar o One Million. Tem trocentas opções aí. Tá? É... O Cuba Royal. Tem um monte. Tem um monte de opção. Não vale a pena você comprar o One Million. Tá? Eu não acho que vale. Se compra o One Million Parfum. Que é um perfume novo. Que é diferente. Vale a pena. Você vai comprar. Compre o One Million Parfum. Não compre o One Million tradicional. Não. Agora o Ultramale. Honestamente, cara. Eu tenho aqui a versão antiga. Hoje é que você vai comprar a versão aguada. E cara. Dá uma olhadinha na resenha que eu fiz do King of the Party. E não é só o King of the Party. Outras casas de contratipos também tem bons contratipos do Ultramale. Então eu não acho que vale o original. Principalmente depois da reformulação. Lucas Nuttas. Boa noite, Alisson. Gostaria de indicações de perfumes na pegada do Bentley for Men. Aí você me pegou, meu amigo. Porque são dois que eu não conheço. Bentley. Eu vou ficar te devendo por enquanto. Quem sabe. Quem sabe mais pra frente. Vitor tá perguntando se tem alguma. Sugestão de algum perfume pra balada noite no verão. Joker. Já falei do Joker. Joker é um perfume que vai funcionar bem nas noites de verão. E eu já falei de mais alguns perfumes de balada de verão. Tá aí uma ideia. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Dunhill's Air Red é um perfume que vai funcionar pra isso. Embora não seja um perfume tão bombacho. Bom. Vamos partir pro último. Porque a janta já saiu. A cerveja já tá gelada lá, né? Aproveitar os últimos dias com a família. Mas antes disso, vamos ver o Malbec. Malbec. Malbec não. O Jaguar. O Jaguar Black. E aí fica aquela dúvida, né? Por exemplo, eu acho que o frasco do Jaguar Black é todo fosco. Então não dá pra saber o volume. Então se evaporou, se fugiu o perfume, se deu problema. A gente fica na pista, né? Não tem como saber. Só pesando. Vou pegar a balança de precisão e pesar pra ver se tá de acordo. Aqui, ó. Pretinho, pretinho. Não dá pra ver. Não dá mesmo. O frasco é fosco, refletivo. Não dá pra saber se vem a menos ou se vem a mais. Bom, pelo menos o cromadinho tá ok, né? Não, não dá mesmo. É, até porque esse negócio de baixo aqui não é fosco, então não adianta, né? Não tem jeito. Esse aqui, se dançou, dançou. Vamos ver se o peso tá correto. Tá mais pesado até. Enfim, vamos lá, né? Ah, ele é um perfume mais escuro. Mas é um perfume escuro bem gostoso, tá? Refrescante. Ele parece que tem uma madeira mais densa no fundo. Uma madeira com uma coisa, sei lá, meio esmaltada. Mas ele tem uma saída bem refrescante. Vamos dar uma olhada nas notas? Gostoso. Não tão gostoso quanto esse aqui, tá? Mas é bom. Vamos ver se eu tenho braço ainda aqui pra dar uma borrifada e sentir também. Calma que tem muito álcool ainda. Enquanto isso a gente olha aqui. Vamos lá, fragrânica. Lembrando, gente, fragrânica não é tão confiável, tá? Ele dá uma indicação, mas pode ter alguns equívocos no cadastramento das notas. Jaguar. O que eu recomendo mesmo, quando vocês quiserem saber, é procurar o site dessa empresa importada e ver. Classic Black. Esse aqui eu gostei. Aromático, amadeirado, especiado, fresco, verde. Tem uma saída meio verdinha mesmo. Esse é legal. Esse é legal. Aí, ó. Maçã Granny Smith. Laranja amarga e tangerina. Chá, água do mar, gerânio, noz moscada e cardamomo. E na base é almíscar branco, cedro da Virgínia, falvatoca, vetiver, sândalo e muso de carvalho. Não é dos meus favoritos, mas eu achei interessante, tá? Ele tem uma pegada mais sóbria, mais elegante. É legal. Gostei dele também. Esse aqui é um perfume mais sério pra noite, mais gala. Esse aqui é mais balada, balada. Esse aqui é mais gala, tá? Dá pra usar de dia em ambiente climatizado? Dá. Dá pra usar ele de terno e gravata. Imponente. É um perfume imponente. Vai funcionar legal, tá? Bom, já passamos de uma hora. Vamos ver as últimas perguntinhas aqui. Vou tentar dar uma passada mais corrida aqui pra responder todos vocês antes de finalizar. Então, se você quiser fazer perguntas, pergunte logo. De preferência com superchat de Natal aí pra nós. Pedro Braz, recomenda o Joker da Montielo ou o Ville? Recomendo os dois. Os dois são bons, mas eu gosto mais do Joker. Foda é ficar passando com o dedo na tela aqui, né? Brave é sem graça demais. Discordo. O que acha do Colt Platinum? Não conheço. Aurum Parfum da In The Box. Não falo de In The Box aqui no canal. André Oliveira. Alisson, boa noite. Você não achou o Club Six Royals com uma lembrança do Egeo Bomb? Não, cara. Não acho eles parecidos, não, viu? Alisson, você conhece o Le Bon? Eu fiz um vídeo do Bond do Barreiro Pelado. Bond do Lemalha aí. E eu falei um pouquinho do Le Bon. O Le Bon é um perfume bem simples, né? É um perfume que tem, acho que é coco, baunilha e... Enfim, é um perfume simples. Uma hora eu vou falar dele. Mas ele é um perfume legal. Na promoção vale a pena. Gustavo Pereira de Sousa. Me tira uma dúvida. Esse especial mirra parece o Pure Excess devido à nota de mirra? Não. Inclusive as pessoas falam que a nota de mirra do essencial mirra é muito pouco. Ele é muito mais breu branco do que mirra. Eu acho ele muito mais ládano. Pra mim a nota que mais destaca nele é o ládano, tá? Então não. Não é parecido com a nota de mirra, não. Ele é bem diferente. Ela é não é parecida com a nota de nada. São perfumes completamente diferentes, tá? Pedro, já respondi a pergunta. Não sei se você é novo. Se você é novo, seja bem-vindo. Mas lembre-se o seguinte. Não flode aqui as mensagens, tá? Porque flodar é irritante. Se você perguntar uma vez, eu vou fazer o possível para responder. Fico aí de recado aos marinheiros de primeira viagem. Eric Veríssimo Olisson. Poderia mencionar algum perfume na pegada do C.K. Summer? Não conheço o C.K. Summer, cara. Infelizmente vou ficar te devendo essa. Um dia eu chego lá. Qual o melhor Malbec? Black ou Signature? O Black de longe entrega muito mais pelo custo-benefício. Não rolou parceria com a Parfum? Não. Não rolou parceria com a Parfum, tá? E se eles me procurarem com alguma proposta mais interessante, pode ser que role. Mas eles queriam só me mandar os perfumes para eu falar através de permuta. E eu não tenho tempo nem interesse no meu cronograma para falar de empresa só com permuta hoje em dia. Sinto muito. A minha demanda hoje de parcerias é muito grande. Eu tenho parceiros que estão remunerando, dando suporte ao canal. Então, parceria só de permuta, não estou interessado. Fica dado o recado aí, tá? Já trabalhei muito tempo de graça. Hoje em dia eu não trabalho mais. O trabalho da gente precisa ser valorizado. E eu dou valor ao meu, tá? E o hoje da Natura vai voltar mesmo? Ouvi dizer que ele vai voltar, tá? Provavelmente eu vou... Quando vier eu vou trazer ele, tá? Aí a Milu está aí na área. Feliz Natal, Milu. Grande beijo para você. Para quem não conhece o canal Perfumistas da Milu, ela é fera. Entende muito, principalmente de perfume de nicho, tá? Está precisando trazer mais vídeo, moleque. Queremos vídeos seus. Por favor. Para de enrolar. E bom, gente. Então é isso, tá? Vamos revisar, ó. Jaguar Black. Achei muito interessante. Perfume mais classudo. Com aquele amadeirado mais dark, mais denso mesmo. É estilo Malbec Gold. Muito bom. Melhor que Malbec Gold, inclusive. Esse daqui, que para piorar a situação, veio lacrado e ruim. O bom é que eu tenho umas 70 testemunhas, pelo menos, tá? Vou mandar trocar. Veio vazando. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Que absurdo. Veio vazando, veio descascando, veio tudo além de tudo. O perfume é ruim. Enfim, não recomendo o Jaguar Red. Carvan, maravilhoso. Vou até dar mais uma borrifada nele aqui. Esse perfume é incrível. Gostei mesmo do Carvan. Gente, esse perfume você acha baratinho. Ninguém fala dele. Delicioso. Mistura de cítricos com almíscara. Bem gostosa. Bem gostosa mesmo. Recomendo o Carvan Lointense. Em breve vou trazer o Vetiver e o outro lá que tem em preto também. Midi, perfumácio da Nuance. Recomendo de olho fechado. E o que a Excelance mandou para a gente. Vou até mostrar aqui para vocês. Veio na sacolinha da Excelance. É um perfume que fica ali entre os perfumes da linha Humor. Frutal Gourmand me lembrou um pouco também o Symbol Royal. Doce. Perfume doce, gourmand. Gostoso. Para quem gosta de perfume doce, gourmand, com toque levemente fresco, floral, maravilhoso. Em breve teremos resenha dele. Cortesia da importadora Excelance. Beleza? Então vamos ver se tem mais alguém aqui perdido aqui com perguntas. Bom, é isso aí, gente. Então quero desejar um Feliz Natal a todos vocês. Que todos tenham passado muito bem. E não vou desejar Feliz Ano Novo porque estaremos semana que vem aí com a nossa produção regular. Trazendo mais conteúdo. Beleza, galera? Tem um superchat aqui de alguns... Ah, não, não. Foi o superchat que o nosso colega lá já viu. Bom, pessoal. Então é isso aí. Abraço para vocês. E até muito breve. E ho, ho, ho. Feliz Natal.